O que é isso? Acelerou, Gordinho, acelerou, é do mesmo É do mesmo 3DO, 3DO, 3DO 3DO, só mais um, só mais um, só mais um Isso, é agora, sucesso Caralho, menino Isso, vai aí Vem aí, vai aí Vem aí Vem aí, vai aí Vem aí Vem aí É, f*** . 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 Não vai subir não, bora, bora Bora, 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 vai virando Virando Você, você, vai você Vai, vai Acabou Meu chefe Meu chefe É, não vi É, não vi Caralho, primeiro meu lanche, só deixaram em balade Joga, tá, botar a ponta de alojamento, tá É mesmo Foi o caloche Caralão, o bizu é voltar de férias Jogar com o chão A gente não se lembra Ae, Marlinho Ae, Marlinho O mais querido, Jair Ae, cadê esse Eu vou kurz Ae 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 Tchau.